Oi galerinha, hoje estou aqui jogando Escape Cookie. Antes do vídeo começar, eu peço que deixem um gostei e se inscrevam no meu canal. Então vamos começar. Meu Deus, que nível é esse? Meu Deus, já estou começando bom, bom, bom. Meu Deus, acertei de primeira. Nossa, espera aí, o jogo é de cookie e aparece um... O que é isso? Eu não sei. Responda nos comentários quem sabe o que é isso. O que é isso? Eu não faço ideia. Olha, olha. Para quem não me conhece aqui no canal, o meu nome é Caio Gomes. Para quem é novo aqui no canal... Não? Meu Deus, eu estou mó bom aqui nesse jogo. Meu Deus, eu falo que eu estou bom e estou ruim. Estou ruim. Eu falo que estou bom. Mas também não precisa acertar de segunda, não é? Nossa, está muito difícil. Está mais difícil do que a mulher do sapo. Está mais... Meu Deus, tem que ficar girando. Girando. Eu quase consegui, quase consegui. Meu Deus, eu andei e tenho que ir pular. Nossa. Eu falo que eu estou bom e chatear esse chapéus? Meu Deus. Finalmente. Ufa, essas coisas de escolher caminho, não. Adivinha de primeira. Deixa eu ver a segunda. Não é esse. Não é esse. Então é... É meio. Deixa eu ver meio. Então é meio. Esquerda. Direito. Meu Deus. Meu Deus. Ufa. Finalmente. Nossa. Isso é fácil, esse escape. Esse. Eu falo que está fácil, está difícil. Nossa. Nossa. Eu tenho que dar um fora daqui. Fora. Um balão, uma... Uma... Uma bexiga, uma pizza. Meu Deus. Isso está muito difícil. Muito. 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 Quase errei. Eu achei o quê? Eu perdi esse cara. Meu Deus. E para quem não sabe, porque tem esse negocinho aqui, aqui, ó. É o volume, tá bom? Meu, desculpa. Eu errei. Como ele errei? Será que eu caí? Ah, entendi. Não pode pisar no negocinho roxo. Isso vai ser impossível. Eu falo que é impossível e não é. Sim, vai ser impossível. Não. É impossível. É impossível. Se eu errar aqui... Meu Deus. Nossa. Nossa. Eu não acredito. Eu vou ter que descer. Eu não acredito. Como eu vou descer? Meu Deus. Eu fui jogando para fora do mapa. Nossa. Tchau, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.